EP7 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 Turrou capixaba e favela Tudo junto, tudo nosso EP7 Incendê O movimento não tem Cavalga, dica de 4 Vou matar, pra narrar Mas de lá de só botar Dessa cara de safar Que tá querendo varitar É bola pra mim Não havia Tão em fila É bola pra mim Mais de lá de só botar É bola pra mim Mais de lá de só botar É bola pra mim Mais de lá de só botar Mas ali tá pequeno Hoje é eu e você Ficou nessa pra ver Fica atrapa do meu pé Me chamar pra fazer Na ordem do meu pé Saca mais o meu pé Não tem jeito Tão na coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar lá atrás E pra mim tanto Faz e pra mim tanto Vou voltar pra mim Manda pra ela Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vejo aniversário Aniversário Ninguém gostoso Gostoso Vou voltar pra mim Tão na coisa Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vejo aniversário Ninguém gostoso 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 Gostoso